Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui não tá nada bem, aqui tá uma p***. Hoje o assunto é estranho, mas acho que faz parte da vida, né? Como vocês leram no título, é uma coisa meio estranha. Tipo assim, o que fazer? Eu não sei se é esse o título do vídeo, mas assim... Não tenho dinheiro pra comprar produto de alta performance, produto caro. O que fazer? Não sei. Você sabe que essa é uma questão que eu ouço mesmo, diariamente, lá nos directs do meu Instagram. Aqui também, nos comentários do YouTube. Porque eu entendo, a coisa tá difícil, a coisa tá feia pra todo mundo. É verdade. E aí, no final das contas, a gente que precisa da alta performance, como resolver se o bolso não tá compatível com a sua necessidade? Eu preciso ter uma conversa séria com vocês e a gente vai esclarecer tudo isso nesse vídeo. Aproveita, deixa o seu like no vídeo já de cara, mesmo antes de assistir. Porque eu vou falar que vai valer a pena esse bate-papo. Vem cá. Olha, eu relutei. Eu relutei em vir aqui falar com vocês sobre isso. Porque, gente, vocês me conhecem. Vocês sabem o quanto eu levo a sério o que eu falo aqui, o que eu entrego a vocês aqui. E quando eu venho aqui, há anos dizer pra vocês aqui que produtos de alta performance entregam muito mais, inclusive para cabelos finos, para cabelos com progressiva, para questões bem específicas, que eles são de extrema importância para esses tipos de cabelo, eu também estou dizendo a você que você precisa desse produto. É verdade. E sim, muita gente também faz essa pergunta. Ah, mas o que é um produto de alta performance? É um produto mais caro. É um produto que tem mais concentração de princípio ativo, que tem muito mais tecnologia. E sim, ele é um produto mais caro, porque ele vai ter, inclusive, um resultado profissional. Um resultado de salão. Nem sempre é um produto caro, mas normalmente não é um produto baratinho. Ah, mas eu não posso comprar uma máscara da Kerastase. Por exemplo, que é uma alta performance reconhecida mundialmente por todo mundo que gosta de cabelo. E é sobre um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês. Será mesmo que vocês estão buscando alta performance? Ou se vocês estão buscando luxo? Não sei. Algumas marcas, elas buscam envolver vocês com o luxo. Com o sonho de consumo. E muitas marcas são sonho de consumo. E, obviamente, elas também são de alta performance. Mas elas também são produtos luxuosos. Produtos para um mercado de luxo bem específico. Que elas vão entregar alta performance mais luxo. Porque as pessoas que têm muito dinheiro, elas precisam, né? Ter como se sentir confortável e comprar coisas que elas entendem que, para elas, aquilo é o padrão de vida delas. Ok. Mas e a gente que está aqui e não tem acesso a tudo? Não pode comprar tudo, afinal de contas? Sim, ela é boazinha. Ela é a pobre da turma. Estamos numa situação difícil, Brasil. Olha o preço do dólar. Olha o preço da libra, do euro. Está tudo muito caro para a gente poder sair pensando que todos os produtos, incluindo os produtos de luxo, são muitas das vezes importados, né? Então a gente paga sempre essa diferencinha aqui. Tá bom. Coisa importante a saber é... Diga. Será mesmo que você precisa de todos os seus produtos de alta performance? Ah, essa é a pergunta que eu te faço. E é aqui que mora o maior segredo para você, que não tem como sair comprando tudo de alta performance. Gente, analisar o que você precisa fazer e comprar é o mais importante. É o maior segredo para você que não pode sair comprando tudo. Até porque agora vem um puxão de orelha aqui do tio Abner. Vejo vocês se iludindo com muitos produtos baratinhos e achando que... Ah, isso é baratinho, aquilo é baratinho, vou comprar também, quero ver se isso dá certo, quero tentar aquela receita caseira. E você compra um monte de coisa baratinha. Que se você tivesse programado, entendido que o seu cabelo precisa, aquela máscara hidratante, aquela máscara reparadora, ou aquela máscara nutritiva, ou mesmo um óleo de alta performance para você fazer aquela umectação sem encharcar o cabelo com óleo, como vocês fazem, com óleo de coco, por exemplo. Em muitos casos, vocês estão deixando para lá, achando que não é, que não te pertence aquele produto, que ele não é um produto para o seu padrão de vida. E você vai, e você compra um monte de coisa baratinha, que não é para o seu tipo de cabelo, não vai entregar, não vai alcançar. Então assim, ó, se você tá aí, você sabe que você precisa de alta performance, porque o seu cabelo é alisado, porque o seu cabelo é pintado, porque o seu cabelo tá descolorido, porque o seu cabelo é fino por natureza. Capenga, anêmica, frágil e inconsistente. Então assim, todas essas condições que pedem produtos com moléculas muito menores encontradas em produtos de altíssima performance, cabe você aí entender e prestar atenção onde você coloca o seu dinheiro. Em vez de você colocar em um monte de coisas baratinhas, prioriza, junta, guarda, escolhe, entende o que você vai fazer. As resenhas na internet, não só aqui no meu canal, no canal da Erin, ou em qualquer outro canal que faz resenha de produtos. Se você assistiu um vídeo, saiu de lá com aquela sensação de que você tem que comprar para experimentar, não é para comprar. Não é para você experimentar um produto. Você vai comprar porque aquele produto, você entendeu naquele vídeo que aquele produto é para o seu tipo de cabelo. Não para você experimentar, para você ver se vai dar certo ou não. Então independente se o produto é barato ou se o produto é caro, porque vocês acabam fazendo muito isso com produtos baratinhos, que é... Ah, eu vou sair comprando, eu vou comprar para experimentar, ver como que é. Ah, mas é baratinho, custou R$7, custou R$10, custou R$20, custou R$40. Quando você vai colocando isso tudo na ponta do lápis, você foi lá e você comprou uma máscara, você pesquisou, você comprou uma máscara de repente de R$180, de R$200 que seja, mas que ela vai entregar aquilo que você precisa. E aquilo que você, de fato, dentro das necessidades do seu cabelo, vai fazer a total diferença. É verdade. Então assim, nem sempre é tão importante você gastar o dinheiro no seu rodízio de shampoo. De repente, mais importante é você gastar o dinheiro com uma máscara. Ou, de repente, é mais importante você gastar com rodízio de shampoo. Ou, de repente, é mais importante você gastar com um primeiro shampoo. Você que está aí com queda, por exemplo. Estou dando exemplo, hein? Ou você que está aí que tem um cabelo afinado, um cabelo que tem uma delicadeza, principalmente um cabelo super fino. Você vai precisar de um shampoo que melhore a densidade do cabelo, que melhore o corpo do cabelo. E está aí, nesse único shampoo que vai lavar o couro cabeludo e os fios, por exemplo. Se for de queda, lava só o couro cabeludo. Não tem por que você usar um shampoo de queda no fio do cabelo. Até porque não faz diferença um shampoo de queda no fio. A diferença de um shampoo de queda está na raiz, no couro cabeludo. Então, assim, muitas das vezes vocês não fazem a conta ou vocês não conseguem raciocinar sobre isso. Não param para pensar. Você concorda? Se você usa um produto mesmo mais caro e ele vai durar por mais tempo, você não está gastando um dinheiro que você não tem, de repente. Que, de repente, faz mais sentido você comprar o que você precisa naquele momento por um preço justo, que seja dividido em vezes, do que você comprar um monte de produto baratinho que vai usando porque você parece que, né, não sei, parece que você quer... Você acha que a quantidade é o que faz o efeito? Nunca é quantidade, nem no baratinho, nem no caro. A quantidade não está relacionada a resultado no seu cabelo. A quantidade, ela está relacionada ao quanto cabelo você tem. Se você tem muito cabelo, mais quantidade. Se você tem menos cabelo, menos quantidade. Quem tem cabelo fino, que é quem precisa de alta performance, em geral, sim, é um cabelo que usa pouquíssimo produto. Então, você que está aí fazendo a conta, achando que você não pode ter, dica do tio Abrier. Faz o cálculo certinho. Quantos meses aquela máscara vai durar para você? Eu garanto a você que uma máscara para um cabelo fino, de comprimento médio, vai durar pelo menos um ano para mais. Dentro de um esquema de cuidado, de cronograma capilar. Mesmo que você use toda semana, mesmo que você use mais vezes na semana, você vai ter um produto de alta performance, que vai te entregar o resultado com o esquema certinho. Então, tá. Aprendemos o que aqui? Não sei. E nem quero saber. Que não é sobre o que você pode comprar. É sobre o que você precisa comprar, e como você vai calcular, organizar as suas finanças, para conseguir aquele produto, e ter o resultado a médio e longo prazo. Nenhum produto é imediato. Nenhum tratamento é mágico, imediato. Todos os tratamentos você vai ter que fazer por pelo menos três meses. Não importa a performance do produto, se é média, baixa, alta, não importa. Se você fizer o tratamento certinho, você vai ter o resultado a partir dos três meses. Isso não significa que você, logo que mudou o seu hábito, mudou o seu esquema de cuidado, no primeiro mês seu cabelo já não esteja lindo. Pode acontecer. Mas quando a gente monta um esquema para você, eu penso sempre que o resultado vai aparecer depois de três meses. E isso significa que você tem que saber exatamente o que você está comprando. Olha, dica número um com muita importância. Preste muita atenção nas resenhas. Assista todas as resenhas sobre aquele produto que você entende que ele é para você. Que ele é onde você vai gastar o seu dinheiro. Assista todas as resenhas. Todos os resenheiros aqui da internet. Assistam todos. Não assista só a mim ou só fulano, ciclano. Assista todo mundo. Por quê? Porque cada um vai te trazer uma informação sobre esse produto. E assim você vai perceber que cada pessoa também resenha de um jeito diferente. Traz uma experiência diferente. Por quê? Quando essa pessoa resenha, ela está tendo a própria experiência e levando para você uma experiência pessoal. Você vai ter a sua experiência pessoal. Mas juntando todas as experiências, você vai conseguir somar tudo e ver se aquilo é realmente importante, relevante para o seu resultado de cabelo. Isso vai para todos os produtos. Shampoo, máscara, condicionador, finalização. A finalização, ela não é a coisa mais importante quando o assunto é alta performance. Mas de repente você precisa de um efeito super especial que só aquele produto de alta performance você vai trazer. Então é sim um produto que você vai investir. Todo pensamento sobre produtos caros tem que partir desse lugar. Eu preciso desse produto? É importante para o meu cabelo? Vai me trazer um benefício? E como saber se vai ou não? É fazer uma análise sobre o seu cabelo. É você ver tudo o que ele é, como ele é e o que ele precisa. Por isso que esse canal é um canal de beleza, né? O foco aqui é ensinar vocês a conhecer sobre os seus cabelos. Tem um vídeo aqui ensinando você a conhecer o seu cabelo e poder avaliar o que de fato ele precisa ou não. Então faça a conta sim. Eu entendo que nem tudo dá para comprar, mas nada, nada é tão impossível quando você precisa. E muitas vezes você sai comprando mil coisas nada a ver e jogando dinheiro fora. Além, escuta isso aqui. Além de você estar poluindo o planeta enchendo de pote, de shampoo, de creme, de coisa só porque era baratinho. É verdade. O consumo consciente é sobre isso. Compre consciente. Faça o seu esquema de cuidado de forma consciente. Você vai ver que você vai ficar muito mais feliz, muito mais satisfeito até com os resultados e muito feliz por saber que você está colaborando para o coletivo também. Tá bom? Faz total diferença. Então assim, espero ter ajudado você. Se você é um louco, louca por cabelo, gosta de cabelo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho de notificação, faz tudo certinho. E me segue também nas outras redes sociais. Vai estar aqui embaixo no box de informação, o meu Instagram, o meu TikTok, me vê por lá, que lá eu respondo muitas dúvidas de cabelo para vocês, tá? Beijo grande. Fiquem com Deus. E olha, vamos comprar certo. Consumo consciente. Tá bom? Tchau.